Pela seriedade da proposta e pelos resultados que permitiram análises com repercussões impactantes no universo político goiano, a pesquisa eleitoral divulgada pela TV Record Real Time Big Data no dia 28 de julho ainda agita assessores de candidatos e profissionais de marketing. Se de um lado os números comprovam incertezas no resultado para o Senado, com sinalização para o segundo turno, se Marconi permanecer na disputa pelo governo do Estado, de outro, salvo uma reviravolta que não consta de nenhum roteiro imaginável, os números atuais demonstram uma única certeza. A esquerda, mesmo somando todas as correntes, não empolga o eleitor de Goiás. Hoje é possível afirmar que não tem chances de vitória. Olho no olho, essa realidade indica claramente que as eleições estaduais têm vida própria, independente do cenário nacional envolvendo a presidência da República. Mas é bom destacar que a palavra hoje não foi usada por mero acaso. Em política, nada é impossível. E muitas vezes, para o bem ou para o mal, tudo é possível.